Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia em consultoria, o nosso encontro no seu intervalo do almoço para a gente falar de consultoria, para a gente se atualizar, para a gente conversar, bater papo, tirar dúvidas e, principalmente, aprender e aplicar o que a gente fala aqui no nosso dia a dia, como consultores, como RTs, nosso trabalho em ones, enfim, onde você estiver e que você possa aproveitar o conteúdo do meio de consultoria para aplicar aí no seu trabalho, no seu dia a dia, tá? Nessa semana, nós estamos falando sobre ferramentas do consultor de alimentos, são as ferramentas que a gente utiliza nas nossas consultorias, no nosso dia a dia, tanto para que o processo de consultoria funcione melhor, mas também para que o estabelecimento tenha controle, rotina, operações bem padronizadas, bem definidas, para atender a fiscalização sanitária, certo? Hoje nós vamos falar sobre a nossa ferramenta de controle da higienização do reservatório de água. O que é o reservatório de água, gente? É a famosa caixa d'água, né? Que o serviço de alimentação tem. Então, nós vamos falar sobre isso hoje. Deixa eu ver aqui, Garcia, Vivi, Charles, Rodolfo, Maria, Jaque, Priscila, Adri, Avança e Consultoria, Nutricionista Brenda, Clarissa, Bárbara, Érica, Camila, Laura, Dani, Carla, Rosana, Dani, Andressa. Um ótimo almoço para vocês, um excelente dia, excelentes consultorias para vocês. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Meio Dia e Consultoria. Então, vamos falar, gente, sobre o reservatório de água. O que a legislação diz sobre o reservatório de água? Aqui eu vou focar na RDC 216, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. É uma legislação que você tem que conhecer, você tem que saber o que ela diz, você tem que cumprir o que essa legislação diz, porque ela é a base do seu trabalho como consultor, tá? Claro que se na sua cidade, no seu estado, tem legislações também focadas para serviços de alimentação, vocês também precisam conhecer, tá? Mas a nível federal, como eu estou falando com pessoas do Brasil inteiro aqui, eu vou falar da RDC 216. Inclusive, me conta aqui de onde você é, para eu saber se é de São Paulo, do Rio de Janeiro, você é do Sul, você é lá do Amazonas, onde você é. Nós temos seguidores do Brasil inteiro e fora do Brasil também, e é um prazer ter vocês aqui no nosso Instagram. Olha só, Rio Grande do Sul, a Brenda. Eu sou de São Paulo, viu, gente? Para quem tem essa curiosidade, me perguntam sempre. Eu atuo próximo da região de Campinas, tá? Mas eu sou do estado de São Paulo. Florianópolis, Mato Grosso. Olha aí, o Ítalo e a Vivi do Mato Grosso, hein? Maria de Cabo Frio. Gabriela de Belo Horizonte. Minas Gerais da Camila. Vê, no Brasil inteiro, tá aqui. Camboriú. Então, eu sempre falo da RDC 216, porque a gente tá sempre falando com pessoas do Brasil inteiro. Rosana, do Distrito Federal. Olha, Tocantins, que legal. Interior de São Paulo, Tamires. Pernambuco. Saudade de Pernambuco, hein? Minha mãe é do Pernambuco. Dânia Arassatuba. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, sempre que eu estiver falando de legislações com vocês aqui, eu vou estar falando da RDC 216, tá? Porque é a nossa legislação federal. Quando eu estiver falando de alguma outra legislação, eu vou sempre citar ela também. Essa legislação específica de tal região, tá bom? Então, pensando em RDC 216, nós temos aqui a exigência do reservatório de água. A RDC 216, ela não fala especificamente assim, estabelecimento deve ter reservatório de água. Mas ela já traz exigências em relação à higienização do reservatório, o POP que o reservatório tem que ter. Então, a gente, interpretando a legislação, a gente já entende que a legislação exige, né? Que a fiscalização exige o reservatório de água no local. Até porque, gente, imagina um restaurante, uma lanchonete, uma padaria funcionando sem reservatório de água. Acabou a água, não tem reserva, a gente faz o quê? Como que o manipulador higieniza a mão? Como que ele higieniza os equipamentos, os utensílios, tudo que ele usa? Como que a gente higieniza um hortifrute? Não tem como trabalhar num estabelecimento de alimento, gente, sem água. Água é essencial, é com ela que a gente higieniza, é com ela que a gente mantém o estabelecimento em ordem. Ela também é um ingrediente, então ela também vai no cozimento, em bebida, enfim. A água é super importante. Então, tem que ter reservatório de água. A legislação exige que a higienização do reservatório aconteça no intervalo máximo de seis meses. Então, pelo menos duas vezes no ano, nós vamos higienizar o reservatório de água, tá? E tem também a questão, né, de padronizar essa operação de higienização, que é através dos POPs, tá? E aí eu não vou falar dos POPs aqui, porque eu não considero o POP uma ferramenta, no caso do que eu vou falar aqui hoje. Eu considero ele uma documentação de padronização, não é uma ferramenta de controle, tá? Então, o POP, ele padroniza, ele determina como a operação é feita. Como que eu controlo a frequência que a higienização está sendo feita? Então, conforme o POP diz, através das ferramentas de controle, que são as planilhas onde a gente registra essa operação, tá? Então, o POP, ele é considerado essa documentação, essa ferramenta de padronização, certo? E aí, gente, o POP deve ser higienizado no intervalo máximo, então, de seis meses, pelo menos duas vezes ao ano. Como que eu registro isso? Como que eu faço pra saber qual foi a última vez que esse reservatório foi higienizado? Porque se a gente for pensar, gente, é um intervalo longo, né? Eu não sei quando que eu fui, sei lá, na farmácia a última vez, né? E não faz tanto tempo assim, faz o quê? Uns 15 dias, 20 dias? Mas eu não sei o dia exato, a não ser que eu olho lá no meu cartão pra saber. Esse dia eu fui na farmácia, passei o cartão lá, então eu sei por causa disso. Mas se for lembrar, buchar na minha memória aqui, eu não vou lembrar um dia exatamente o que eu tava fazendo nesse dia. Quem foi comigo e quem não foi, então, imagine seis meses, eu não lembro seis meses o que eu fiz, né? Então, não sei se você é uma hora tão boa assim, mas seis meses atrás, a gente não vai lembrar tudo com muitos detalhes. Então, o registro serve pra isso, pra gente saber o dia que foi feito, quem fez. Então, eu vou saber de quem cobrar, quem orientar, quem elogiar, porque eu sei quando foi feito e por quem foi feito, né? Então, eu sei, por exemplo, quando foi feita a última higienização da câmara fria, que aí a frequência não é tão espaçada assim, né? É mais frequente. É geralmente semanalmente, no máximo quinzenalmente. Então, eu vou tanto elogiar como cobrar e orientar, eu vou me basear nesse registro, tá? E o mesmo pro reservatório de água. Não, no reservatório de água, a gente vai ter duas situações. A gente vai ter quando é uma higienização feita por uma empresa terceirizada. Então, por exemplo, um shopping, galerias, né? Onde o reservatório, ele é compartilhado. Muitas vezes, quem vai fazer a higienização é a administração do shopping. Então, são eles que fazem a higienização, contratam uma empresa de fora, ela vem. Eles também têm que seguir o intervalo de seis meses, porque eles têm alimentação no local. E aí, eles têm um laudo que essa empresa, um comprovante de que o serviço foi feito, né? Emitido pela empresa. E tem informações ali que a empresa descreve sobre, não, um resumo do que foi feito. Então, o estado que estava a caixa d'água, algumas empresas tiram foto do antes e depois, até pra... a gente não vai subir lá na caixa d'água do shopping pra saber. Então, eles tiram fotos pra mostrar que a higienização foi feita, mostra como estava antes, como que ficou, os produtos que foram utilizados, se teve que fazer alguma coisa específica. Aí depende muito, né? Da caixa d'água, enfim. Mas eles colocam tudo que foi realizado ali pra que o cliente saiba o que foi feito. E aí, em shopping, gente, é importante que a gente... a gente não vai realizar, então a gente não vai fazer uma planilha. Então, é importante que o seu cliente, dono da loja do shopping, ele tenha uma cópia desse documento arquivada com ele. Quem vai dar essa cópia pra ele é a própria administração do shopping, tá? Então, tem vigilância sanitária... por que eu tô falando isso? Tem vigilância sanitária que exigem da loja. Ah, mas não é feito por mim. Cadê a cópia do documento? Tem shoppings que já imprime, já manda essa cópia pra todo mundo da praça de alimentação, principalmente, porque sabe que a vigilância vai cobrar. Então, tudo depende muito de como as coisas são feitas na sua região, sabe? Aqui, por exemplo, tem muito disso. Então, o shopping, ele já... alguns shoppings, não são todos, já manda pro lojista a cópia do documento da higienização do reservatório de água. Alguns shoppings a gente tem que ir lá cobrar da administração do shopping. Aí, alguns mandam por e-mail, aí a gente imprime e arquiva, e alguns e eles mesmo imprimem e entregam pro lojista que precisa, tá? Como a água, ela é compartilhada, o lojista tem o direito de pedir essa cópia, até porque o lojista paga condomínio, paga aluguel. Então, ele tem o direito disso, porque a água também é utilizada por ele, tá? Então, você, como consórcio, tem que orientar o seu cliente lojista a buscar essa informação e ter esse documento. Maiara, e no caso de o próprio estabelecimento fazer a higienização? Ele também pode fazer por uma empresa terceirizada, então, o dono do restaurante contratar uma empresa pra higienizar, ou um funcionário capacitado vai higienizar. Independente disso, nós vamos ter, então, um registro, onde nós vamos colocar a data por quem foi feita a higienização, sendo por um funcionário ou por uma empresa terceirizada, e a gente vai deixar um espaço ali pra uma observação, enfim, que for necessário, tá? Então, a gente vai colocar a data e por quem essa operação foi feita. É super importante ter esse registro, até porque a gente tem um intervalo muito grande de uma operação e outra, né? dessa higienização, que geralmente pode ser no começo do ano, depois no final do ano, então a gente tem um intervalo muito grande, a gente tem um registro justamente pra comprovar pra vigilância que a higienização foi feita, tá? Se eu tiver aqui a dúvida, seria um cronograma com registro da atividade? Seria uma planilha, gente, onde a gente vai registrar a data e quem fez a operação, tá? É simplesmente isso, é uma planilha bem prática. Temos também que o lado da potabilidade da água. Então, Alexandra, pra serviços de alimentação que trabalham com o reservatório de água, da água da empresa pública, né, que vem da rua, né, como dizem, a água da rua, vem da rua, passa pelo reservatório e a gente usa, a gente não precisa fazer pela 216, tá, gente? Não precisa fazer análise da potabilidade da água. Quando que a gente vai fazer análise da potabilidade da água? Quando a gente usa uma fonte alternativa, um poço artesiano, aí a gente precisa saber, né, se essa água está potável, está segura. A vigilância vai cobrar da empresa de abastecimento público que essa água esteja bem tratada, né? E aí sim a gente vai usar a água do reservatório que vem da rua, da empresa, né? Que nem cada cidade tem a sua empresa de tratamento de água e esgoto, né? Então, cada cidade tem a sua e vai vir dessa empresa. A água tratada a gente usa, a gente não precisa fazer análise da água. A não ser que a visa local, tá, da sua cidade exija, mas a nível federal a gente não tem essa exigência, tá? O período de limpeza da caixa d'água e dedetização do local, cada seis meses? Da limpeza da caixa d'água, sim. A dedetização é mensal, tá, gente? A dedetização é mensal. Então, se na sua empresa, Alexandra, tem o poço, então você tem que fazer essa análise, tá? Mas se não tiver o poço, não tem que fazer. A não ser que a visa local cobre, tá? Por isso que é importante, gente, a gente estar alinhado com o que a visa local diz. Porque ela pode ter exigências específicas, tá? Então, como consultora, a gente tem que saber o que a visa local exige também. Porque pode ser que a gente tenha uma exigência específica da sua cidade em relação a um assunto específico, tá? Então, pode ser que a visa local exija. No geral, a visa local vai seguir a 216. E aí, ela não cobra a potabilidade da água para quem tem reservatório de água e usa essa fonte de água. Agora, se tem poço, se tem uma outra fonte alternativa, aí ela vai exigir, tá? Mas é a visa local que vai te dizer se sim ou se não, tá bom? E aí, gente, é importante a gente entender isso. Por quê? Porque não é só cumprir com a higienização. Ah, é. A gente faz a higienização a cada seis meses. Cadê o registro? Como que você prova para a vigilância sanitária que você faz a higienização? Então, tem que ter registro, tá? Então, pode ser... O que eu oriento que vocês façam? Se é feito por um funcionário interno, a gente vai trabalhar só com a planilha, tá? Se é feito por uma empresa terceirizada, a gente vai ter a ordem de serviço, a forma como a empresa comprova, né? Um comprovante, um laudo, enfim, que essa empresa entrega, que é um documento, que também é um registro, tá? Só que eu oriento vocês que, além desse documento, vocês têm uma planilha onde vocês anotem quando foi feito e por quem foi feito. Porque esse documento da empresa, a gente vai arquivar numa pasta, né? Só de documentações, de manutenções, de tudo que foi feito no estabelecimento de reforma. Tudo a gente deixa nessa pasta ou nessa aba da pasta. E aí, as planilhas a gente deixa no local de fácil acesso para a vigilância ver. Então, a gente pode ter a planilha só para complementar, registrar que foi feito, a gente vê de forma mais fácil. E a planilha também a gente consegue ter como um registro, sabe? Então, tipo, a gente sabe que foi quando foi feito, a última vez, a penúltima vez, a outra vez. No ano passado, três anos atrás, a gente tem todos os registros marcados nessa planilha. A gente não precisa ficar pegando todos os documentos. A gente já sabe que foi feito no dia 5 de maio de 2019 pela empresa. Limpa tudo, entendeu? Só dando um exemplo aqui. Então, a gente consegue ter essa informação muito rápida, sem ter que ficar procurando toda essa documentação. Então, a planilha facilita, né, esses dados para a gente. E aí, gente, tem que ter esse registro, tá? Não dá para trabalhar sem esse registro. Obrigada, Alexandra, pelo carinho, viu? E aí, o que eu aconselho para vocês? Tenha suas ferramentas de trabalho. Seja um consultor que ajude o seu cliente a se organizar, mas que você também seja organizado. Você tem as suas ferramentas para saber quando que foi feita a higienização do reservatório, se foi no seu processo de consultoria, se não foi. Às vezes, o cliente tem a documentação, mas não tem essa planilha que facilita esses dados. Aí, você ajuda ele a montar essa planilha, tá? Se é o próprio funcionário que faz, ele já vai, ele mesmo preencher essa planilha e manter essa planilha arquivada, tá? Então, é importante que a gente tenha essa facilidade de organizar o processo do cliente através de boas ferramentas de trabalho, tá? Por quanto tempo guarda as planilhas já prontas? Rosana, depende muito da planilha, tá? As planilhas rotineiras, vamos supor, a planilha de controle de temperatura, que a gente usa todos os meses e todos os dias a gente preenche. Você pode arquivar ela, a legislação fala 30 dias, por exemplo, mas eu acho pouco. Eu acho legal ter um histórico da vigilância que chega lá e vê três meses de controle de temperatura que o estabelecimento já fez, sabe? Então, os três meses dá pra guardar, porque às vezes é uma folha única, tá? Que você preenche esse controle de temperatura. Mas, é... pelo menos 30 dias, tá? O mínimo de tempo de guarda de uma planilha, de um registro é 30 dias. No caso do reservatório de água, a gente pode guardar por mais tempo, porque vai ser uma planilha que a gente vai preencher duas vezes no ano só. Então, não tem por que eu descartar ela, né? Então, até eu preencher ela inteira, vai uns 4, 5 anos de planilha, de preenchimento ali pra encher ela inteira. Então, deixa a planilha ali arquivada, tá? Não precisa ficar descartando tudo toda hora, não. É importante que a vigilância tenha um histórico do que o estabelecimento faz. Então, ele, nos últimos três meses, ele viu que a equipe foi capacitada, ele viu que teve controle de manutenção preventiva, teve controle de recebimento, teve controle de temperatura. Então, ele consegue ver que essa é uma empresa que há um tempo já está cumprindo com as boas práticas, já está com as suas operações padronizadas. Agora, se eu tenho só do mês, parece que eu fiz ontem, sabe? Que, tipo assim, faz um mês que eu estou fazendo tudo certo, sabe? Então, é legal ter um histórico pra vigilância saber que o estabelecimento já cuida de tudo isso, tá? E um outro ponto, gente, que é importante eu falar aqui, é que não é só essa ferramenta que a gente usa no dia a dia. Essa é uma das. A gente usa a ferramenta de controle de pragas, controle de coleta de amostras, controle de estoque, controle de recebimento, controle da saúde do manipulador. O que mais? A gente usa checklists que nos ajudam a organizar as operações. Então, checklists da legislação, checklists operacionais do dia a dia. A gente tem ata de treinamento da equipe, tem todas as planilhas de controle de temperatura de todas as etapas do processo. As planilhas de higienização, essas higienizações que são específicas, né? Como, por exemplo, do reservatório de água, mas também tem as higienizações que são mais frequentes. Então, a higienização da câmara fria, do reservatório de... Reservatório não, da caixa de gordura, né? Então, a gente tem muitas operações sendo realizadas em estabelecimento que precisam desse controle, né? E se você ainda não tem o seu arsenal de ferramentas, se você não sabe como fazer essas ferramentas, ou se você até sabe, mas sabe que é uma trabalheira danada fazer essas ferramentas todas, eu quero informar pra você, né? Que nós temos aqui no Constituição de Alimentos um curso online de ferramentas do Constituição de Alimentos. Nesse curso, eu falo de todas essas ferramentas que eu falei aqui. Ele é dividido por módulos de tipos de ferramentas específicas. Então, tem o módulo que eu falo só das ferramentas de controle de temperatura, tem o módulo só da parte de higienização, tem o módulo só das operações, que aí tem, por exemplo, coleta de amostras, recebimento, treinamentos, o que mais? A manutenção preventiva. Então, várias operações que a gente realiza no dia a dia. E a gente também tem a parte de checklists, onde a gente, eu divido com vocês vários checklists da legislação, pra vocês saberem utilizar eles e ser prático pra consultoria de vocês. Eles são divididos em setores mesmo que a legislação existe, então facilita. Vamos supor que você quer hoje fazer um checklist só da parte de higienização, tem um checklist só de higienização. Aí você quer fazer um checklist só da questão de preparo, tem um checklist só do preparo. Manara, eu quero fazer um checklist só da parte de controle de pragas. Tem um checklist só disso, tá? Então isso facilita o seu trabalho, de você não ter que ficar com aquele checklist inteiro, o tempo todo, você ter todo ele separado, pra você poder usar em diferentes momentos aí da sua consultoria, de acordo com o que você está controlando, tá? São mais de 40 ferramentas do consultor nesse curso, e entre elas, planilhas e checklists. Então, lembrando que checklists de legislação, não dá pra alterar, são baseadas na legislação, a gente não altera, então eles não são documentos editáveis, mas planilhas do dia a dia são todas editáveis, pra vocês usarem como vocês quiserem. Nesse curso, eu não só divido a ferramenta com você, mas eu também te ensino como usar cada uma delas, como preenche cada uma. Então, tem aula de todas as ferramentas, e eu ensino como preencher cada uma delas. Então, isso facilita muito o uso das ferramentas no seu dia a dia. Se você quer agilidade, praticidade no seu trabalho, de não ter que criar suas planilhas todas do zero, que vai te dar um trabalho aí. E também, ter o controle do seu processo nas suas mãos, você precisa ter esse curso de ferramentas do consultor de alimentos, tá? Pra você que tem interesse nesse curso, me chama no direct que eu te passo todas as informações. A Alexandra já tá fazendo, ele realmente é um curso muito prático, é um curso muito objetivo, gente. Não tem extensão de linguiça, é realmente um curso onde eu vou te ensinar a prática do uso da ferramenta. Então, ó, essa ferramenta tal a gente usa nesse momento, essa é obrigatória, essa não é, mas é legal você ter, e você vai usar essa ferramenta assim, assim, assim. Você preenche essa coluna assim, essa coluna assim, essa coluna assim, você vai colocar essa informação aqui. Então, você vai entender todo o passo a passo de como usar, mastigadinho. Aí é só você baixar as planilhas no seu computador e você usar como você quiser, do jeito que for interessante pro seu trabalho, e depois imprimir, entregar pro seu cliente, treinar a equipe pra usar a planilha, tá? Então, assim, tá tudo pronto, tudo mastigadinho. Se você não quer ter trabalho, se você não quer ter que parar, sentar pra fazer planilha, se você também não tem facilidade em fazer planilha, porque não é todo mundo que sabe mexer com o Word, que sabe mexer com o Excel, a planilha tá pronta pra você usar, tá? Então, é só você alterar o que for necessário e você já imprimir e já usar no estabelecimento do seu cliente, tá? Então, se você quer essa praticidade, essa facilidade, essa agilidade pras suas consultorias, e já quer ter mais de 40 ferramentas prontas pra você só aplicar nos seus processos, você precisa estar comigo nesse curso, então, as 9 ferramentas do consultor. Me chama no direct, que eu te passo todas as informações pra você se inscrever e você ter acesso a todas essas ferramentas e mais do que isso, a explicação passo a passo de como utilizar cada uma delas, tá? Deixa eu ver quem me chamou aqui, eu vi que te surgiram algumas dúvidas. Mara, você também pode abordar uma outra oportunidade de falar sobre manutenção e planilha de controle de manutenção feita pelo próprio estabelecimento? Alexandre, nesse curso de ferramentas, tem a ferramenta de manutenção, tá? Manutenção preventiva, estabelecimento faz a manutenção, você registra, é simples, você registra na planilha, tá? Então, toda vez que o estabelecimento fizer uma manutenção preventiva e até uma manutenção corretiva, você vai registrar na planilha e no curso de ferramentas tem a planilha de manutenção, tá? Então, depois você dá uma olhadinha lá. Eu sou recém-formada, adoro essa área, mas estou travada com alguns medos. Vanusa, medo é normal ter, eu também tive, eu sei que muita gente que já atua também teve, e às vezes a gente ainda tem, se é um desafio novo, se é um processo novo, se é um cliente novo, bate aquele friozinho na barriga. Mas o que você tem que entender em relação ao medo? É normal, todo mundo tem, ele vai estar aí presente na sua vida, faz parte, só que ele não pode te travar. Então, vai, vai com medo mesmo. Essa frase, ela é clichê? É, mas é importante entender que isso é uma realidade. Todo mundo sente medo. Em muitos momentos da vida a gente tem medo, que a gente não pode deixar o medo te paralisar. te paralisou, você tem que parar e entender o que está acontecendo. Talvez você precise de uma ajuda, né? Procurar alguém que você possa conversar, desabafar, entender o que está acontecendo com você. Se autoanalisar, saber de onde esse medo está vindo, se ele tem fundamento. Porque o que pode acontecer de você começar a atuar? Você vai ter medo. Se a gente for racionalizar os nossos medos, gente, a gente vai entender que eles não têm muito sentido. Por exemplo, estou começando, estou com medo. Estou com medo do quê? Estou com medo do cliente não gostar do meu trabalho? Gente, isso pode acontecer, faz parte, né? Na próxima vez eu vou fazer um trabalho melhor, vou me capacitar mais, vou aperfeiçoar o meu trabalho. Estou com medo do cliente me falar não. Isso também faz parte. Eu falo não para tanta gente que quer me vender coisa. Eu vou lá na Riachuela, a vendedora vem perguntando se eu quero cartão. Não. Eu não quero cartão da loja agora. Ah, você quer uma ajuda? Não. E aí, quando alguém falar não para a gente, a gente não gosta, a gente fica triste. Só que a gente fala não para as pessoas o tempo inteiro quando a gente não quer alguma coisa também, não é? Então, a gente tem que racionalizar os nossos medos. Tem fundamento? É um medo que coloca a minha vida em risco para de fato eu ter medo? Não. Então, a gente só entende que é normal sentir, mas a gente não pode deixar nos paralisar. Se está paralisando, vai se autoconhecer, vai se entender. Procura uma ajuda para você saber de onde está vindo esse medo. Se realmente esse medo está relacionado ao trabalho ou a outras coisas pessoais. Tá? Não deixe o medo de paralisar, não. Estive aqui. Difícil porque fazer a chequenite da manutenção, mas acho que planilha de controle dessa manutenção seria melhor. Estabelecer na data de execução. Exatamente, Alexandra. Está lá no curso para você, tá? Em relação ao quiosque de alimentação, como ficaria essa questão? O quiosque tem que ter controle de temperatura, o quiosque tem que ter higienização, controle de higienização, o quiosque tem que ter, dependendo da cidade, coleta de amostras, o quiosque tem que ter controle de pragas, tudo que um estabelecimento tem, o quiosque também tem. Tem que ter manual, tem que ter pop. Então, é a mesma coisa. Em relação ao reservatório de água, que é o nosso assunto de hoje, também tem que ter o documento sobre esse reservatório de água. Geralmente, o quiosque está no shopping, então, vai pedir para o shopping esse documento, tá? Então, tem que ter. Tudo que um estabelecimento tem, um quiosque também tem, tá? Deixa eu ver aqui. Aí, ó, a Alexandra já revelou que está com desconto, gente. Realmente está, tá? Como é um curso novo que a gente está lançando agora, ele está com desconto, uma condição especial. Então, aproveitem que vale muito a pena, tá? Vale a pena porque ele está com um valor imperdível, tipo, não vai ter esse valor por muito tempo, então, aproveitem. E segundo, porque é a questão da praticidade, a facilidade, está tudo pronto para você. Você não tem que perder o seu tempo ou tem que ficar pensando em como fazer uma planilha. Porque não é só querer fazer uma planilha, a gente tem que saber fazer a planilha, né? Saber os dados que tem que colocar nela, as informações que são importantes, o que vai ser cobrado a fiscalização. Isso já está pronto para você, tá? Você não vai ter essa preocupação. Será que essa planilha que eu estou fazendo está certa, está errada? No curso já está tudo certinho para você usar, tá? Meu livro chegou, maravilhoso. Que bom, gente. Fico feliz de saber. Terminamos a imersão. Que legal. Fico feliz de saber também. Gente, eu amo saber que vocês estão estudando. Eu amo saber que vocês estão se capacitando, que estão buscando conhecimentos. E fico muito feliz de saber que os nossos materiais, nossos conteúdos ajudam vocês, viu? Então, obrigada pelo feedback. E isso nos inspira a fazer mais e melhor por vocês, tá? Em breve teremos novidades chegando. Aqui no Conselho de Alimentos sempre tem novidades. Então, fiquem de olho aqui no meu Instagram. Porque em breve eu vou anunciar uma coisa muito legal que vai ajudar muita gente em relação aos maiores desafios que vocês têm. Então, fiquem de olho nas novidades, tá bom? Gente, um beijo pra vocês. Um ótimo dia, um ótimo almoço pra quem ainda não almoçou. Eu não almocei ainda. E, Sibeli, tem como sim adquirir somente o livro, tá? Aqui a gente tem livro, tem curso. A gente tem um monte de coisa. Mas se você quer só o livro, me chama lá no direct que eu te passo todas as informações sobre o livro também, tá bom? E a gente se encontra amanhã. Amanhã eu vou continuar falando de... Até vou pegar aqui o nosso assunto. Mas eu vou continuar falando de ferramentas. E eu vou falar... Eu já falei sobre o reservatório de água que foi hoje. Ontem nós falamos sobre treinamento, né? Da equipe. E amanhã... Deixa eu só abrir aqui minha planilha pra eu falar pra vocês. Certinho o assunto de amanhã. Que a gente tá a semana toda falando, né? Desse assunto. E eu não queria falar fora da ordem aqui, achei. Obrigada, Alexandra, pelo carinho, viu? Deixa eu ver... Amanhã nós vamos falar sobre higienização não rotineira. Os registros que a gente tem que ter sobre a higienização não rotineira, tá? Então a gente vai falar sobre isso. Vocês vão entender melhor o que é isso, né? Da onde que surgiu essa informação. E vão poder, então, entender mais sobre essa ferramenta, tá? Então eu espero amanhã vocês, o nosso meio-dia e consultoria. Até lá.